Meu papagaio, meu lor, me deu o pé Meu papagaio, meu lor, me deu o pé Ainda ontem eu vi meu lor dançando no carrocé E o Zé do mundo em casa vai gozar a boa vida Ainda ontem eu vi um casal chorando e arrependido Era um amor tão fino que nunca se acabou Quem foi que me notou, me escreveu esta carta Era um amor tão fino que nunca se acabou Só queria ainda ver quem eu vi naquele dia Se eu não visse ele, o chapéu me servia